E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rapaziada, nesse vídeo eu vou falar sobre a Copa do Mundo de Basquete. No fim desse mês de agosto teremos a Copa do Mundo de Basquete acontecendo. Eu tô bem ansioso pra essa edição porque tudo indica que vai ser uma das copas mais equilibradas dos últimos tempos. Isso porque não teremos nenhuma grande favorita nessa Copa. Obviamente temos algumas favoritas, só que não tem nenhuma seleção que você olha e fala Beleza, essa aqui vai passar o carro em todo mundo. Não tem um bicho papão nessa Copa do Mundo. E aí você pode me perguntar, Luiz, mas e a seleção americana? A seleção dos Estados Unidos não é um bicho papão? Não é a grande favorita? Eu vou falar pra você que não. Primeiro, a seleção americana, na última edição da Copa do Mundo, lá em 2019, deu vexame. Os Estados Unidos terminaram na sétima colocação na última Copa do Mundo de Basquete. Passou vergonha. Então, a seleção americana entra nessa Copa com a missão de apagar uma péssima impressão que deixou em 2019. Essa seleção americana entra pressionada nessa Copa do Mundo porque passou vergonha em 2019. E o principal motivo que me faz não colocar os Estados Unidos como grande favorito nessa Copa é o elenco. A seleção americana foi uma das primeiras a divulgarem a lista de convocados. E quando a gente olha pro elenco dos Estados Unidos pra essa Copa, assim, não é um elenco que te passa a certeza de que os Estados Unidos vão dominar a Copa do Mundo. Os jogadores que vão representar o Team USA na Copa do Mundo de Basquete serão esses. Paolo Banqueiro, Mikael Breeds, Jillian Brunson, Anthony Edwards, Therese Halliburton, Josh Hart, Brandon Ingram, JJJ, Cam Johnson, Walker Kessler, Bob Portis e Austin Reeves. Esses serão os jogadores comandados por Steve Kerr. É um elenco ruim? Pelo amor de Deus, longe disso. É um elenco talentoso? É um elenco talentoso. Tem muita qualidade? Tem muita qualidade. Só que assim, não é um elenco que bota medo em ninguém. Essa seleção americana, ela não assusta. É uma seleção, na minha opinião, pelo menos no papel, inferior à seleção de 2019, que foi a sétima colocada. Em 2019, a seleção americana levou Derrick White, Harrison Barnes, Miles Turner, Donovan Mitchell, Jalen Brown, Brook Lopes, Joe Harris, Jason Taten, Chris Middleton, Marcos Smart, Mason Plumlee e Campbell Walker. E o treinador era Popovich e Steve Kerr era o assistente técnico. Assim, na minha humilde opinião, esse time de 2019 tinha mais talento do que o de 2023. De novo, é um elenco ruim? Não. Mas não é o elenco mais talentoso do mundo. Esse time americano é um time que, assim, não deve encher os olhos. Claro que o Steve Kerr é um treinador absurdo, ele pode fazer esse time dar show, só que eu acho muito difícil. O único jogador explosivo dessa seleção americana, que vai pra Copa, é o Anthony Edwards. Cara explosivo, sabe? Um cara que tem pinta de estrela. O único cara que tem pinta de estrela nesse time americano é o Anthony Edwards. Sabe? Todos os outros são jogadores muito bons, muito acima da média, mas, assim, não são estrelas. O time de 2019 tinha Jason Taten, tinha Jalen Brown, tinha Donovan Mitchell. Estrelas. E esse de 2023 só tem o Anthony Edwards. Eu me arrisco a dizer que essa vai ser uma seleção, e, assim, eu sei que vocês podem discordar e tá tudo bem, mas eu acho que essa vai ser uma seleção que vai ser muito mais uma seleção com um brilho defensivo do que ofensivo. Porque, defensivamente, é uma seleção muito interessante. Você tem defensores de elite. Você tem Mikael Breeds. Você tem Josh Hart. Você tem o JJJ, que é o atual melhor defensor da NBA. Acabou de levar o Depoy. Você tem Cam Johnson, que é um puta defensor. Walker Kessler, que é um baita de um protetor de aro. E o Bob Portis. Austin Reeves defende bem. Jalen Brunson faz o feijãozinho com arroz na defesa. O Halliburton rouba muita bola. O Bunker é um bom defensor. Então, eu vejo essa seleção sendo muito mais uma seleção defensiva do que uma seleção ofensiva que vai dar show. E aí, quando a gente dá uma olhada nas principais concorrentes da seleção americana na Copa, a gente vê que o equilíbrio é muito grande. Por exemplo, sabe uma seleção que vai estar com um elenco muito mais, e aí é opinião, muito mais talentoso do que o elenco da seleção americana? A seleção canadense. Essa aqui é a... A lista prévia dos convocados, né? A seleção do Canadá vai ainda cortar alguns jogadores, mas, ó... Alguns nomes que devem estar. Com certeza. RJ Barrett. Nico Alexander Walker, que vem de uma puta temporada. O Shai Brissett. Dylan Brooks. O bagre Dylan Brooks. Lugendor, um defensor muito acima da média. Shai Gilgos Alexander, uma das grandes estrelas da NBA atual. Corey Joseph. Jamal Murray, que acabou de ser campeão, tendo um playoff mágico. Mágico. Kelly Olinik. Dwight Powell. Sabe? Kevin Pangos, que é um bom jogador. Muito bom jogador, inclusive. E o treinador é o Jordi Fernandes, que é um treinador que estava sendo cotado para assumir o cargo de técnico do Toronto Raptors. E ele foi assistente, se eu não me engano, do Mike Brown nessa última temporada. Essa seleção canadense, ela tem, na minha opinião, mais star power do que a seleção americana. De novo, o único cara com pinta de estrela nesse time dos Estados Unidos é o Anthony Edwards. Na seleção canadense, você tem Shai e Jamal Murray. Duas estrelas. A seleção francesa, apesar de não ter grandes estrelas, é uma seleção que já joga junto há muito tempo, sabe? E que vem de um vice-campeonato europeu. Foi a vice-campeã europeia. A França vem com Batum, Decolô, Gobert, Fearnier, que a gente sabe que no FIBA joga demais, de Tiliquina. sabe? Você olha para a seleção espanhola, que é a atual campeã europeia, venceu o Eurobasket, você tem a Brine, você tem a Aldama, sabe? Você tem o Jaime Fernandes, você tem o Rudy Fernandes, você tem o Garuba, você tem os irmãos Hernan Gomes, que já jogam juntos há muito tempo, sabe? Você tem o Ricky Rubio, que joga pra cacete no Basquete FIBA. Entende? Cara, é uma seleção e fora, né, que é o coach escariolo, né, escariolo, perdão, né, que é o coach escariolo, que vai comandar a seleção espanhola. Então, assim, a seleção americana não é um bicho papão nessa Copa do Mundo. Não é. É uma seleção que não é uma das favoritas? Lógico que não, é uma das favoritas. Mas pra mim não é a grande favorita, porque pra mim não tem uma grande favorita. Não tem uma grande favorita. Essa é uma Copa do Mundo que tá muito aberta, cara. Que tá muito aberta. Você tem ainda uma Eslovênia com o Luka Dontic, sabe? Pô, velho, você tem uma seleção de Bahamas que vai ter Eitan, que vai ter o Kai Jones, que vai ter o Buddy Hilde. Não tô falando que vai ganhar a seleção de Bahamas, mas você tá vendo que tem talento? Essa é uma Copa onde vai ter muito talento junto. Infelizmente, Yokti, Yannis, Wembanema não vão jogar. O Yannis não vai jogar porque ele acabou de fazer uma cirurgia. E o Yokti e o Wembanema não vão jogar porque eles querem se preparar pra NBA. O Mitic também, que é um cara muito bom, sérvio, também não vai jogar porque ele vai se preparar pra temporada da NBA. Ele vai jogar pelo Oklahoma nessa próxima temporada. Mas é uma Copa que tem muito time com talento. E a seleção americana não tem tanto talento a mais do que algumas outras seleções. É uma seleção boa, tá? É um elenco bom pra caramba. Você tem Brandon Ingram que vem de uma temporada fantástica, Halliburton, o Brunson vem da melhor temporada da carreira, Anthony Edwards, JJJ acabou de levar o Depoy, Austin Reeves, sabe? É uma seleção muito boa. Banqueiro acabou de levar o Rook of the Year, só que não é uma seleção que põe medo. E, de novo, é uma seleção, na minha opinião, inferior à seleção da última Copa que deu vexame. Então, não pense que os Estados Unidos serão um bicho papão nessa Copa do Mundo. Não vão ser. E a seleção americana vai entrar nessa Copa precisando apagar uma péssima impressão que deixou na última edição. E, talvez, não tenha elenco suficiente para ser campeã. Não estou falando que não vai brigar. Para mim, briga. Só que eu não consigo cravar que a seleção americana vai ser campeã da Copa. para ser bem sincero, hoje, hoje, o meu palpite seria França. Hoje, eu acho que a França está mais pronta para ser campeã da Copa do Mundo do que os Estados Unidos. Eu até arriscaria dizer que o Canadá chega mais longe do que a seleção americana. porque tem mais Star Power. Tem mais Star Power. Então, o que eu quero deixar claro com esse vídeo é que não assista essa Copa do Mundo achando que os Estados Unidos vão porrar todo mundo. A seleção americana tem um bom time, tem um puta treinador, tem talento, mas não tem o mesmo Star Power que outras seleções e não tem a mesma força, na minha visão, que outras seleções, que podem não ter jogadores de tanto nome, mas tem um time muito mais entrosado e pronto do que a seleção americana. Cito como exemplo a seleção espanhola e a seleção francesa. Tá bom? Então, isso que eu queria deixar claro nesse vídeo, que os Estados Unidos não serão um bicho papão nessa Copa do Mundo que vai rolar no fim desse mês de agosto e eu irei cobrir todos os jogos, todas as rodadas aqui no canal. Então, você que não quer perder nada da Copa do Mundo, se inscreva no canal para não perder nada e aproveita e deixa o like no vídeo se você curtiu o conteúdo, tá bom? Rapaziada, é isso. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre essa seleção americana, se você enxerga os Estados Unidos como o grande favorito para essa Copa, comenta aqui. E é isso, a gente se vê no decorrer da semana com mais conteúdo. Grande abraço e até a próxima. Me deu até um refluxo aqui porque eu acabei de almoçar. Tamo junto, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.